A Comissão Europeia deu sinal verde nesta quarta-feira à assinatura do contrato para adquirir 300 milhões de doses da futura vacina desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer e a alemã BioNTech, que promete eficácia de 90% contra o coronavírus. A partir de agora, os Estados-membros têm cinco dias para decidirem se vão participar do contrato conjunto e só após este processo será finalizado e assinado o acordo de pré-compra da vacina, que está em fase de testes. A Comissão Europeia também assinou acordos semelhantes com outras empresas farmacêuticas, como AstraZeneca, Sanofi e Johnson & Johnson, e está em discussões com a Quirivac e a Moderna. No entanto, todos os acordos devem ser aprovados antes pela Agência Europeia de Medicamentos. O plano da Comissão Europeia é que as vacinas sejam distribuídas simultaneamente a todos os países da União Europeia, de acordo com sua população.